E aí galera, tô aqui no shopping, acabei de comprar um treco aqui no Facebook, vou fazer um unboxing aqui pra vocês, on the line, valeu! Aqui ó, coco, é o booster. Mas aí, acabou de me trazer, vou abrir aqui a caixinha pra vocês verem, o pedal é branco rapaz, ó, booster, booster, coco, best live, best live, best live, best live, best live, aí vou montar o review aí pra vocês verem logo logo, rapaz, cada vez mais eu me surpreendo com esses pedazinhos lá que eu tô com eu, muita qualidade, muito barato, e até agora muito som, vamos ver isso aqui. Valeu! E aí 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 E aí